A série também incluiu muitos episódios, em que Samantha e Dahin enfrentaram situações cotidianas comuns, tornando-a facilmente identificável para o público a feiticeira. Foi uma das primeiras séries de TV a retratar uma mulher como uma figura poderosa e independente, desafiando as normas de gênero da época ao elenco de apoio da série, incluindo personagens como Ladis Kravitz e Abner Kravitz, contribuiu para o humor da série com suas reações engraçadas às situações mágicas do sucesso de A Feiticeira, inspirou a criação de várias outras séries de televisão sobre bruxas e magia.